Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Lição 11. Pensamento preciso. Você pode fazer se acreditar que pode. Esta é, ao mesmo tempo, a lição mais importante, mais interessante e mais difícil de apresentar de todo o curso da Lei do Sucesso. É importante porque trata de um princípio que percorre todo o curso. É interessante pelo mesmo motivo. É difícil de apresentar porque levará o aluno médio muito além da fronteira de suas experiências comuns para um reino do pensamento que ele não está habilitado a frequentar. A menos que estude esta lição com uma mente aberta, você perderá a pedra fundamental da arcada deste curso e, sem ela, jamais poderá completar seu templo do sucesso. Esta lição trará uma concepção de pensamento que pode levá-lo muito acima do nível a que você ascendeu pelo processo evolucionário a que foi submetido no passado e, por isso, não deve ficar decepcionado se, na primeira leitura, não entender plenamente. A maioria de nós duvida daquilo que não consegue entender. E, ciente dessa tendência humana, faço a advertência para que não feche sua mente se não compreender tudo o que está nesta lição na primeira leitura. Por milhares de anos, os homens fizeram navios de madeira e mais nada. Usavam a madeira porque acreditavam que era a única substância que poderia flutuar, mas isso porque ainda não haviam avançado o suficiente no processo do pensamento para entender a verdade de que o aço flutua e é bastante superior à madeira para a construção de navios. Não sabiam que qualquer coisa poderia flutuar se fosse mais leve que a quantidade de água deslocada e, enquanto não aprenderam essa grande verdade, seguiram fazendo navios de madeira. Até uns anos atrás, a maioria dos homens pensava que apenas os pássaros pudessem voar, mas hoje sabemos que o homem pode não só igualar o voo dos pássaros, como superá-lo. Até bem pouco tempo, os homens não sabiam que a grande vastidão vazia conhecida como ar é mais viva e mais sensível do que qualquer coisa na terra. Não sabiam que a palavra falada viajava pelo éter à velocidade da luz, sem a ajuda de cabos. Como poderiam saber se suas mentes não haviam se expandido o suficiente para permitir essa compreensão? O objetivo desta lição é ajudar a desdobrar e expandir sua mente de tal forma que você seja capaz de pensar com precisão, pois esse desdobramento abrirá uma porta que leva a todo o poder de que você precisa para completar seu templo do sucesso. Ao longo de todas as lições anteriores deste curso, você observou que lidamos com princípios que qualquer pessoa poderia facilmente dominar e aplicar. Você vai observar também que esses princípios foram apresentados de modo a levar ao sucesso medido por riqueza material. Isso parece necessário porque, para a maioria das pessoas, a palavra sucesso e a palavra dinheiro são sinônimos. Obviamente, as lições anteriores deste curso destinam-se àqueles que consideram as coisas mundanas e a riqueza material a única definição de sucesso. Apresentando a questão de outra maneira, eu estava ciente de que a maioria dos alunos deste curso ficaria decepcionada se eu indicasse uma estrada para o sucesso que levasse a outras portas que não as dos negócios, finanças e indústria, pois é de conhecimento geral que a maioria dos homens quer o sucesso que se grava com o cifrão su-cesso. Muito bem. Deixe que aqueles que ficam satisfeitos com esse padrão de sucesso o tenham, mas alguns irão querer subir mais na escada em busca de sucesso medido em padrões não materiais. E é para o benefício destes, em particular, que se destinam esta e as próximas lições deste curso. Pensamento preciso envolve dois elementos essenciais que todos que a ele se dedicam devem observar. Primeiro, para pensar com precisão, você deve separar fatos de mera informação. Existe muita informação disponível que não é baseada em fatos. Segundo, você deve separar os fatos em duas classes, isto é, importantes e não importantes, ou relevantes e irrelevantes. Somente fazendo isso, você pode pensar com clareza. Todos os fatos que você pode usar na realização de seu objetivo principal definido são importantes e relevantes. Todos que não pode usar são não importantes e irrelevantes. É principalmente a negligência de alguns em fazer essa distinção que contribui para o abismo que separa tão largamente pessoas que parecem ter igual habilidade e tiveram oportunidades iguais. Sem sair de seu círculo de conhecidos, você pode distinguir uma ou mais pessoas que não tiveram oportunidades maiores que você, que parecem ter capacidade igual ou inferior à sua e estão alcançando um sucesso bem maior. E você se pergunta por quê? Investigue dirigentemente e você descobrirá que todas essas pessoas adquiriram o hábito de combinar e usar fatos importantes que afetam sua linha de trabalho. Longe de trabalhar mais duro do que você, elas talvez estejam trabalhando menos e com maior facilidade. Em virtude de terem aprendido o segredo de separar os fatos importantes dos não importantes, muniram-se de uma espécie de alavanca com que podem mover, com os dedinhos, cargas que você não consegue mover com seu corpo inteiro. A pessoa que cria o hábito de dirigir a atenção para os fatos importantes com que vai construir seu templo do sucesso, mune-se de um poder comparável ao de um martelo industrial que desfere golpes de 10 toneladas, enquanto um martelo comum desfere golpes de 500 gramas. Se essas analogias parecem elementares, você deve ter em mente que alguns alunos deste curso ainda não desenvolveram a capacidade de pensar em termos mais complicados e tentar forçá-los a isso seria o equivalente a deixá-los irremediavelmente para trás. Para que possa entender a importância de distinguir entre fatos e mera informação, estude o tipo de homem guiado inteiramente pelo que ouve, o tipo influenciado por todos os sussurros dos ventos da fofoca, que aceita sem analisar tudo o que lê nos jornais e julga os outros pelo que os inimigos, rivais e contemporâneos dizem deles. Procure em seu círculo de conhecidos e escolha um tipo desses como exemplo para ter em mente enquanto estudamos o assunto. Observe que esse homem normalmente começa a conversa com algo do tipo vi no jornal ou dizem. O pensador preciso sabe que os jornais nem sempre são precisos nas reportagens e sabe também que o que dizem em geral carrega mais falsidade do que verdade. Se não estiver acima da categoria do vi no jornal e do dizem, você ainda tem muito a percorrer antes de se tornar um pensador preciso. É claro que muita verdade e muitos fatos viajam disfarçados de conversa fiada e reportagem de jornal, mas o pensador preciso não irá aceitar tudo o que vê e ouve. Esse é um ponto que me sinto impelido a enfatizar, porque constitui as rochas e recifes em que muita gente esbarra e afunda em derrota num oceano sem fundo de falsas conclusões. No âmbito do procedimento legal, existe um princípio chamado lei da evidência, cujo objetivo é chegar aos fatos. Qualquer juiz pode ser justo com todos os interessados se tiver fatos para embasar seu julgamento, mas pode arrasar pessoas inocentes se burla a lei da evidência e chega à conclusão ou julgamento baseado em boatos. A lei da evidência varia de acordo com o assunto e as circunstâncias em que é utilizada, mas você não errará muito se, na ausência de fatos, formar seus julgamentos baseado na hipótese de que apenas aquela parte da evidência que promove seus próprios interesses sem causar qualquer dificuldade a outros é baseada em fatos. Esse é um ponto crucial e importante desta lição. Portanto, quero ter certeza de que você não passará por ele de forma leviana. Muitos homens confundem, conscientemente ou não, conveniência com fato, fazendo algo ou se abstendo de fazer pelo motivo único de que favorece seus interesses, sem considerar-se interfere no direito dos outros. Não importa quão deplorável seja, a verdade é que a maior parte do pensamento atual, longe de ser precisa, baseia-se no fundamento único da conveniência. Para o aluno mais avançado do pensamento preciso, é incrível a quantidade de gente que é honesta quando é lucrativo para elas. Mas encontra miríades de fatos, para se justificar ao seguir um caminho desonesto quando este parece mais lucrativo ou vantajoso. Sem dúvida, você conhece gente assim. O pensador preciso adota um padrão pelo qual se guia e segue esse padrão o tempo todo, quer funcione sempre para sua vantagem imediata ou o conduza de vez em quando para situações de desvantagem, como sem dúvida fará. O pensador preciso lida com fatos, independentemente de como afetem seus interesses, pois sabe que, no fim, essa política o levará ao topo, de plena posse de seu objetivo principal definido de vida. Ele entende a solidez da filosofia que o antigo filósofo Creso tinha em mente quando disse, existe uma roda na qual giram os assuntos dos homens e seu mecanismo é tal que impede que qualquer homem seja sempre afortunado. O pensador preciso tem um só padrão pelo qual se conduz nas relações com os outros e esse padrão é observado fielmente, quer lhe traga desvantagem temporária ou vantagem notável, pois, sendo um pensador preciso, ele sabe que, pela lei das probabilidades, irá recuperar no futuro mais do que perdeu ao aplicar seu padrão em detrimento próprio temporário. Você pode muito bem começar a se preparar para entender que se tornar um pensador preciso exige o mais firme e inabalável caráter, pois pode ver que o raciocínio desta lição segue nessa linha. Não dá para negar que existe certa dose de penalidade temporária ligada ao pensamento preciso. Porém, embora isso seja verdade, também é verdade que a recompensa no conjunto é tão esmagadoramente maior que você pagará tal penalidade alegremente. Ao buscar fatos, muitas vezes é necessário reuni-los a partir da fonte única do conhecimento e experiência dos outros. Torna-se necessário, então, examinar cuidadosamente tanto a evidência apresentada quanto a pessoa de onde tal evidência provém. E quando a evidência é de tal natureza que afeta o interesse da testemunha que a fornece, haverá motivo para examinar tudo com mais cuidado ainda, pois testemunhas que têm interesse na evidência que oferecem muitas vezes cedem à tentação de colori-la e deturpá-la para proteger seu interesse. Se um homem calunia outro, suas observações devem ser aceitas, caso possuam algum peso, com pelo menos um grão do sal proverbial da cautela, pois é uma tendência humana comum não encontrar nada além de mal naqueles de quem não se gosta. O homem que alcançou o grau de pensamento preciso que lhe permite falar... Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça